Música Quero agradecer em primeiro lugar ao Sr. Ministro por estar hoje em Montalegre. É para nós sempre uma grande satisfação receber um membro do Governo e receber o Ministro da Solidariedade da Associação Social aqui em Montalegre. É um prazer ainda maior. Temos a oportunidade de estabelecer um contato numa área importantíssima para o nosso Conselho e nos tempos que atravessamos, muito importante para os cidadãos, muito importante para o país e muito importante para o futuro, conforme encararmos este problema, para o futuro do nosso país. Permitam-me, Sr. Ministro, que deixe aqui um agradecimento muito especial à Sra. Presidente da FENACES. A Junita Sanches é responsável da vinda dos ministros. A ela é a culpada de que estávamos hoje aqui. E a ela é a responsável também de se ter criado uma estrutura que fazia falta em Montalegre, que era uma carência e que tem hoje um percurso feito e um projeto grande pela frente e da maior importância social para o mundo. Foi ela que dinamizou a criação da CERCI de Montalegre e, por isso, deixo-lhe aqui este agradecimento. Mesmo estando em Lisboa, não se esqueceu da raiz, porque é uma nossa conterránea e, por isso, deixo-lhe aqui estes agradecimentos. Montalegre precisa de toda a gente, somos todos poucos, a nossa terra precisa muito de nós. Somos todos iguais, temos todas as mesmas obrigações, quer os que estão em Montalegre, quer os que estão lá fora, em Lisboa, em Braga, no Porto, no estrangeiro, na imigração. Somos todos da nossa terra e temos que trabalhar todos para o futuro, sobretudo daqueles que mais precisam. E este contributo importante para este setor da sociedade é uma exigência cívica e, por isso, este agradecimento muito grande aqui à Julieta Seixas. Quero dizer que a Câmara de Montalegre está na primeira linha da prestação de serviços sociais às nossas populações. Temos vindo, nos últimos tempos, a prestar o apoio extraordinário na escola, nos alunos mais carenciados, nas camadas mais jovens, mas também na população mais imediativa. Nós somos um concelho dos maiores do país, temos a área da Ilha da Madeira, temos 135 aldeias todas povoadas, neste ali em cima do território, que tem aqui o Parque da Peneda Gerês, mas como a referência também da segunda serra mais alta do país, o Larogo, mas somos um concelho de agricultura e daí as dificuldades acrescidas, o concelho envelhecido, um concelho que sofre a sangria da migração e que tem hoje dificuldades gerais do país, mas as dificuldades agravadas do interior em fixar os seus jovens. Mas nós temos também aqui tido uma atenção especial na tentativa de fixar os jovens, mas também encarando isso com um apoio social, com um apoio às famílias e também com um apoio à atividade económica. Só nos últimos quatro anos o município de Montalegre direcionou para esta área um investimento, juntamente com o governo, de cerca de 4 milhões de euros. mais ou menos valor repartidos em estágios profissionais para licenciados. Jovens que há um ano, dois anos, três anos, estavam desempregados, sem perspetivas de vida, foram acolhidos pelas associações, pelo Ecomuseu, pelas instituições também de solidariedade social e pela Câmara Municipal, em parceria com o IFP, com o Governo, e para além desse dinheiro que entrou na economia, para além do apoio social, para além do apoio à atividade económica, aquilo que se transmitiu em termos de formação humana e de engrandecimento dos nossos jovens, dando-lhe outras capacidades, deixando o caminho aberto para serem do desemprego e para procurarem nova vida. Mas também um apoio excepcional que o município de Montalegre está a fazer na UCC, na Unidade de Cuidados Continuados. Nós teremos o edifício concluído dentro de um mês, vai servir 40 utentes, e espero que esteja a funcionar dentro de muito pouco tempo. A Câmara tem aqui um investimento superior a 2 milhões delas. O investimento da Câmara. Há uma participação do contrato que fizemos, e todo o investimento é suportado pela Câmara Municipal, sendo esta infraestrutura propriedade da misericórdia de Montalegre. Mas se nós temos hoje um assunto e um tema principal em que todos nos vemos debruçar, é realmente sobre o tema da solidariedade. Claro que temos de trabalhar muito para combater o desemprego, temos de trabalhar muito para fomentar a economia, temos de trabalhar muito para fazer o desenvolvimento do interior e da nossa terra. mas manter a ideia viva, cívica, de solidariedade com o nosso vizinho, nos tempos que nós atravessamos, é uma exigência, mais do que tudo uma exigência moral. E manter o Estado Social, ou manter o respeito e o interesse do Estado Social, é algo que só que toda a gente deve ser. Claro que os políticos têm essa obrigação, de fazer essa pedagogia, porque nós não devemos deixar esvorecer a vontade de termos um Estado Social forte. Um Estado Social que responda às dificuldades do país, que numa altura de crise, dê elenco e dê esperança às pessoas e dê suporte para ultrapassar as dificuldades que temos. Assistimos muitas vezes, em momentos de crise, como o que nós atravessamos, a invejas injustificadas. esquecemos-nos às vezes de combater aquilo que são as causas efetivas dos nossos problemas. Muitas vezes, em vez de nós nos preocuparmos com... devemos nos preocupar, mas evidentemente que não é aí que está o nosso problema, naquele que recebe uma pequena prestação social como obrigação do Estado Solidário, devíamos nos preocupar mais com as fugas de milhões aos impostos, com os offshores e com a concentração de riqueza e a concentração de dinheiro. Nós devemos nos preocupar com a solidariedade e um país que, em vez de fazer riqueza, faz ricos, não é um país justo, não é um país que tem futuro. E, portanto, numa altura destas, a nossa preocupação, para além do desenvolvimento da criação de emprego, é continuar a defender os pilares essenciais do Estado Social e, por isso, eu deixo aqui o meu reconhecimento profundo por receber aqui, na Casa de Todos os Barruzões, o Sr. Ministro que tutela esta área, a que, evidentemente, desejo o melhor trabalho, os melhores sucessos, porque sei que tem muito o que fazer, tem muito trabalho. E o sucesso do Sr. Ministro será o sucesso de todos, o que será o apoio aos mais necessitados, aos mais carenciados, aos que têm mais dificuldades, mas será o sucesso de todos, o sucesso de Portugal. Nós, recentemente, celebramos um acordo com o Governo e também queria deixar aqui este reconhecimento ao Sr. Ministro. Foram contemplados muitos municípios, não foram contemplados todos os municípios. O município de Montalegre foi contemplado com a assinatura deste Contrato de Desenvolvimento Social. Este Contrato de Desenvolvimento Social vai permitir, durante os próximos dois anos, em Montalegre, se ataquem as dificuldades maiores das dificuldades dos idosos, das dificuldades dos jovens, da dificuldade de emprego. É o investimento de mais de 300 mil euros que se vai fazer nesta área. Vai permitir apoiar também, dar um incentivo maior à organização e à comercialização dos produtos locais, numa melhor organização dos seus produtores. Vai permitir criar um gabinete que promove a inserção dos jovens à procura do primeiro emprego, fazer articulação com as instituições do Estado para termos aqui mais um processo que contribua para fixar os jovens à nossa terra, para evitar a sangria desenfriada do interior e para apoiar os mais idosos e os mais carenciados. Senhor Ministro, hoje o assunto principal desta visita tem a ver com a Sércio e Monte, com a cooperativa do ensino para alunos com dificuldades, para oficinas. Nós já fizemos muito na área social. O Conselho está coberto com o apoio domiciliar e está aí as instituições a funcionar e bem, eu deixo aqui o meu reconhecimento a essas instituições, temos equipamentos do lar, digamos que dentro das dificuldades do país também dão cobertura suficiente às solicitações que temos, mas tínhamos uma área que de certa forma me envergonhava por não sermos capazes de a ter desenvolvido até esta altura, que é o apoio à deficiência. Nós temos todas as obrigações, mas temos uma obrigação maior de ajudar as famílias que suportam o encargo e o fardo de ter alguém na sua área, na sua vida e na sua casa com deficiência. Para muitos, é uma cruz, para muitos, é terrível uma vida e temos obrigação de dar tudo para aliviar e para facilitar a vida das pessoas, das famílias, mas para fazer também dessas pessoas portadoras de deficiência o mais felizes possível. E surgiu esta oportunidade e criou-se aqui a CERCI-Monte. E eu deixo agradecimento também à presidente pela dedicação que tem dado a este projeto e pela teimosia, ela e a jurieta, que têm colocado em cima da mesa. Estes projetos são difíceis, muitas vezes a gente perde-se e perde um fio à meada e cria desilusões, cria ilusões e depois vem a desilusão e perdemos tudo, mas há aqui muita determinação e muita teimosia, muito trabalho e muita competência. Estou convencido hoje que este projeto tem caras para andar que vai avançar. Eu queria sensibilizar aqui o Sr. Ministro para esta temática. A Câmara de Montalegre está disponível para fazer um esforço financeiro suplementar para que este projeto possa avançar. Nós temos já a volta sinalizadas, já a volta de corrente a crianças e adultos que precisam urgentemente desta porta. E se nós damos educação a uns, temos que dar educação a outros. Não é por terem uma deficiência que deixam de ser problemas, que deixam de ser borrosões. E nós temos essa obrigação cívica e moral de portar todo o apoio. E a Câmara Municipal cancelaria todas as suas iniciativas para ser parceiro neste projeto, para ser parceiro no governo e avançar aqui com uma infraestrutura para poder acolher estes alunos e estes adultos para prestarmos o apoio que é necessário. Temos um projeto de alteração nas antigas instalações da escola preparatória. É um projeto precário para 3, 4 anos, mas que prevê um investimento de cerca de 140 mil euros e a quebra está disponível para avançar já, com os seus próprios meios. E pensamos que a instalação definitiva poderia ter lugar na Quinta da Veiga e os de Montalegre todos conhecem a Quinta da Veiga e a grande ligação que há de Montalegre à Quinta da Veiga é uma propriedade de conceito e de ejectar, está no património do Estado. A própria lei de criação, o decreto que criou a Quinta da Veiga garante que deixando de funcionar o serviço que lá funcionava passa automaticamente para a entidade excedente e a entidade excedente foi a Câmara Municipal. Estamos a regularizar o processo e é da Câmara Municipal e será dentro de muito pouco tempo oficializada essa propriedade e queremos manter a memória da Quinta da Veiga com memória agrícola e de investigação dessa área, deixar ali o repositório agrícola do Polo do Veiga ao Museu de Barroso, ter ali uma componente de animação turística, mas cabe muito bem este setor naquela área. E portanto, deixava aqui este desafio para todos. É um desafio à nossa consciência e é uma obrigação moral que todos temos. Seria uma grande satisfação do Presidente da Câmara cessante poder deixar este processo a andar e tenho a certeza absoluta que seria também uma grande satisfação do Presidente da Câmara eleito tomar conta deste processo e tê-lo a funcionar no início do seu mandato. Por isso, Sr. Ministro, Sr. Presidente da Fernanda Sérgio e Sr. Presidente da Sérgio Simonte deixo aqui o meu agradecimento o desejo de que continuem todos com muita força e peço ao Sr. Ministro que apesar das dificuldades que tem o país e nós reconhecemos isso que tem que haver sempre prioridades e tem que haver uma fatia para a área social para mantermos o estado social próprio de um país civilizado de um país que quer sair da crise de um país que tem muita força e de um país que é solidário e que apoia neste caso os mais fracos que são os deficientes. Muito obrigado. Obrigado.